Música O Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação de uma construtora que entregou vagas de garagem com metragem menor que a contratada O condomínio acionou a justiça alegando que foram verificados vários problemas na construção e inadequações relativas à metragem das vagas O juízo de primeiro grau condenou a construtora a pagar 115 mil reais Por entender que as vagas de garagem foram entregues em quantidade inferior, indevidamente localizadas e sem as dimensões mínimas necessárias Em relação à diferença na metragem das vagas, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento parcial à apelação do condomínio Para afastar a tolerância de 5% prevista em lei municipal e aumentou a reparação para cerca de 966 mil reais No STJ, a terceira turma negou o provimento ao recurso especial da construtora A empresa sustentou que ao afastar a tolerância de 5% na largura das vagas para fins de fixação do valor da indenização O tribunal local violou o disposto no artigo 500, parágrafo 1º do Código Civil O dispositivo estabelece que na venda de um imóvel, presume-se que a referência às dimensões foi simplesmente enunciativa Quando a diferença encontrada não exceder de um vigésimo da área total enunciada, ressalvado ao comprador o direito de provar que em tais circunstâncias não teria realizado o negócio O relator do caso, o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, afastou a aplicação do artigo ao caso Por entender que a regra não concede ao vendedor do imóvel o direito de abater da indenização devida O equivalente a 5% das dimensões acordadas Uma vez que verificado o descumprimento do contrato por diferença superior a um vigésimo da área total enunciada A indenização daí decorrente deve corresponder à integralidade desta Sob pena de se permitir o enriquecimento sem causa do devedor A indenização daí